Não, não entendi porque você mentiu E não me disse que já tinha um outro alguém Na relação me fazendo refém Oh, não, não foi assim que eu imaginei Você me disse com carinho eu mudei Pra ser feliz e viver pra você Você não foi justa com meu coração Me fazendo viver um mundo de ilusão E eu que achava que era feliz E que meu amor que você sempre quis Eu sei que fui bobo em me dar demais Achando que o amor era o seu prazer Mas sei que a vida vai te apresentar Um outro alguém que te faça sofrer Sofrer Faltou com a verdade, não foi sincera Magoando assim o meu coração Eu sei que o destino nos prega peças Fazendo viver um mundo de ilusão Faltou com a verdade, não foi sincera Magoando assim o meu coração Eu sei que o destino nos prega peças Fazendo viver um mundo de ilusão Alô, Irivelton